Diretamente A lá o Dio Responde, love, fuck Alguém que tá pousado em nós Mas é o que é, não é? Isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na Lacoste Sem pranto, já pode até Fechar a lógica, eu vou derrubar Tu duas notas vem e vai Eu tô empilhando os lucros, as fãs gritando Paiva, ocasião de luz No flash do iPhone, roupa Suíba, voo, slow motion, flago Pilantra, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente Eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz é a banca dos vagabundos Que tá cortando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Sei que no final das contas Quer fudendo pelo Quer viver com MCT, é ligeirão ordeiro Carburando a bela, sentindo a valhão, valhão Hoje é a mega, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de acovic, outlet, prêmio Eu fecho a coro De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Injeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Subalipoca o jacaré toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De praxe é Jack, de maçã e deste lado Nós vivendo forgado Marola, marolado, então vai Trava na beleza das puta que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não se apega Que ela adora um pix, passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a bela, sentindo a valhão, valhão Hoje é a mega, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de acovic, outlet, prêmio É que a Paulo Easy Fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou portando Ice Life E o Outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o plano pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É a coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só a escura Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer um pião A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o Léo Zinca, gerente no passageiro O Paiva deu um salve, quer bailão, bailão Eu no quente malandriado, domina a situação Ribeirão esporte, olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nós que tá no toque da situação E elas que é nós, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys, rende pro corre Não fique em choque, aproveita que hoje é seu dia de sol Cargo na navela, sem tirar, vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de acovic, eu de leste plano, eu fecho a coleção Avisa que é gerente, vem embora com mais braque O vindo da liga pela e seu bonde do Tony Kopp Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio é fumar no ice Há dois pradouros de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilãs Para na minha frente de quarto, vai ganhar tapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atista as cachorras Cargo na navela, sem tirar, vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de acovic, eu de leste plano, eu fecho a carbo Cargo na navela, sem tirar, vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de acovic, eu de leste plano, eu fecho a coleção Diretamente é Iguim Funk Insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada